Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Galera, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria falar pra vocês, cara, que eu soltei um videozão novo lá no canal de vlogs, cara, contando um pouco sobre minha carreira profissional e também respondendo a grande pergunta que vocês me fazem tanto em relação ao BRD, fechou? Corre lá, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 2 mil, o link tá na descrição do vídeo aí, fechou? Chega chegando lá, não se esquece de deixar o like aqui também, cara, deixa o like do vídeo, se inscreve aqui no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo, família. Algum dia você já sentiu saudade de jogar profissionalmente, cara? Já, já senti. Ai, f***. É o Nathan de novo, mano, cheatado, f***, mano. Lembra da D2 lá, o Nathan? É o mesmo? Ah, eu tava vendo. Ai, f***, mano. Essa cal funciona, posso passar uma cal também? Passa aí, vai. Quatro palácios, vai todo mundo palácio aí, eu vou caverna, na hora que der meu contato, vocês estouram tudo, velho, leva o C4 aí. Essa daí é das boas, porque é? Beleza. Tem que chegar na boca pra dar o contato, viu? Ah, é, pode parar de cavalar ali, olha. Pode fazer barulho. Pode fazer barulho. É aqui que pode fazer barulho, não é atrás não, velho. Tem caverna batendo, pode estourar, pode estourar. Estoura, estoura, estoura. Tem caverna. Ô travadeira. O cara, tava todo mundo na área, literalmente. Tá lá pra direita. Tá, f***, filho. Eles mudaram o nick, é o mesmo cara. Eles só mudaram o nick. Mano, o que que foi na cadeira ali que tomou um per-fire? Porque, minha cal lá, da ca... Ah, mano. O cara sabe tudo. Já que ele vai perder peste com estilo. Eu vou bangar nele, então. Não, não vaga não. Vaga. Vaga sim. Nossa, pra quê? O cara tá chitado, mano. A gente jogou contra ele na D2, agora tá jogando de novo contra ele. Ele tá chitadão. Já que o bang, velho? Tô, tchau. Tem rato, velho. De alto. Meu amigo. O cara do nada tá correndo no rato ali com a arma, velho. Só. Crava a mira aqui, crava a mira aqui no rato. Crava a mira, para a mira, vai pular, vai pular. Tá na esquerda. Olha a gaia dele, ele fez aqui atrás. Não fez isso nenhuma vez. Os caras não fez isso nenhuma vez. Tá de wall também, tá de wall também. Não faz sentido, não. O cara do nada, tá? Abriu os dois. Tá lá, viu? Esse é o negócio, primo. Não tem nada a ver. O cara fica... Esse é o negócio. Olha lá, ele tá bolado, olha. Ele tá... Bora lá, a Edmucada. A Edmucada aí. A Edmucada... A Edmucada... O negócio é se divertir, mas já tá perdido mesmo. Nossa, tem três Alps. Tem três Alps. O que é isso? Ele tá maluco. Tem Alps CT, tem Alps Nilva. Eu acho que já deve ter um Jungle. O que é isso? Olha lá, olha lá. Entrei na mente de um cheater, guys. Que delícia. Que maravilhoso. Já ganhei meu dia. Ele ganhou a partida e eu ganhei meu dia. Tem um top mid avançado aí, mano. Tem cheatado? Tem, tem cheatado, Naldo. Já tem nossa info. Olha o Rafa, filho. Toma, toma do Natanho. Ah, janela. Cara, o próprio de Pix, sabe se tem fã ou o Abdur nos Pix, tô certo? Cara, mano, depende da situação. Não é algo que eu posso falar. Nossa, tem que Abdur. Tem que Abdur sempre assim, não. É independente da situação, cara. Cara, ativente de Alps, dá aquela stefada e tira a vida dele. Depois abre o duro. Tô, janela. L, L, L. Mano, é o rolê do cheater. Será que os caras sentem prazer com isso? Ok. Os caras tá bolados. Como que o celular não pegou? Juro que é minha vida, velho. Eu perguntei o corpo dele. Boa, c****. Matou o cheater. Vai mal. Eu tô esperando você morrer, você não morre? Quem é esse gatinho? Você não ia morrer, cara. Eu ia trazer um round pra você. Ih, Zé, fiz nada. Bora, bora. Daru, toma a caipa aqui. Manda mais que 10 já. Eu reportei por antijogo. 10 aí que não tiver, entre bem, meu. Come on, let's go. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Galera, vamos acabar rápido. Fica o 5 na janela. Parado aí na janela. Cara, o 5 não é pra ruxar. Não é pra ruxar, não é pra ruxar. 5 janelas agachadas. De mira na janela. 5. O Megazord, imagina. Vamos fazer o Megazord, bora. Bora fazer o Megazord. Em cima de mim aqui. Não sai daqui por nada. Se for ao, vem. Mira, Django, mira, Django, mira, Django. Volta a mirar, volta a mirar lá. Ah, tá vendo? Falei o quê? Mercado, mercado. Você viu que os caras já vêm direto onde a gente tava, pô. É, velho. Um botou a cara a minha e tirou o que eu tô fazendo isso. Tá, tá. Tudo na B, tudo na A. Ah, tá. Boa. Não, fica agachado. Fica parado. Não mexe o boneco, não. Pedala. Mercado, vou matar o Mercado, vou matar o Mercado, vou matar o Mercado. Cara, muito poluído aqui, Mercado. Mata esse def... Bora, bora. Não deu, eu acho. Deu. Deu? Não, tá boa. Matei três. Três, três que é o... Chegou de mal, eu tô de mal. Can't stop, Wolf. E aí? Tô roubei de novo. Vó, 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 vó. Tô chegando no pre-fire aí na cabecinha, velho. Tá de rápido. É entrar até rápido, velho. Fica parado, fica parado aí no pezinho. Tem base, ó. Tem um aqui, já. Tem B, tem B, tem B, já. Tem um meio, tem um meio. Tem raio. Ela tá no Mercado aqui, ó. Vamos pegar ele na faca, quer ver? Tem. Tem. Tá lá, tá lá. Vai, mata o bomb, mata o bomb, mata o bomb logo, mata o bomb logo. O último tá no Mercado, tá no Mercado, ele. Corre. Só queria acabar logo aqui. Ó, vou dar uma dica pra vocês, cara. Quando vocês pegarem o cara de titano, não xinguem. Fala coisa sem xingamento, os caras ficam mais surtados. Eles querem que vocês xinguem. Eu entrei na mente do Nathan. Tem que xingar ele. Assisti a demo, vocês querem que eu assista a demo, velho? Querem ver o grande Nathan? Toma, Rafael. Toma. Ele é ruimzinho. Ele só fica a primeira parada. Olha lá, olha. Ó, cara, sabe uma coisa? Ô, esse cara, aqui. Esse cara, ele já chegou no nível da vida dele. Aonde ele sabe que nada vai dar certo. Por quê? Ele usa cheater e nem pra abrir mira ele consegue. Ele tem que usar cheater só marcando. Quem tá abrindo mira ele abre. Ó, ó, ó. Toma o pre-fire. Toma o pre-fire. Toma. Será que ele tá de aí em bote também? Olha a galera no pé. Toma. Toma, Sheldon. Toma, Sheldon. Sente a pressão, tá? Nossa, a abertura parece do Hans, cara. Mano, o cara abre angle igualzinho você, mano. Toma. Toma. Olha aqui. Sabe o que é o pior? É que ele tá tentando disfarçar ainda. Por quê, mano? Se ele não tentasse... Você vê que tem hora que ele fica tentando rotacionar pelo mapa, fazer granada, algo do tipo. Ele tá tentando disfarçar ainda. Olha lá, olha como é que ele joga. Por que ele só não abre e mata o cara? Olha isso. O cara rotacionou... Olha. O que é isso, cara? O que é esse ataque humano? Cara, eu não gosto muito de ficar telando a tela de quem usa hack, não. Porque é sério, cara. É feio demais, mano. Jogador nato, filho. Do Barcelona, categoria de base desde pequenininho. Barcelona, não. Com o Barcelona tá ruim, mano. Realmente. Vamos lá. Nossa senhora. Ó. Aí, esse out. Ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Nossa, ele é muito ruim, cara. Alto level. A mira não condiz com a tela. O que é isso, cara? Ô, ô. Vai falar mal do cara? Ô, Inza, qual foi? O cara tá lento nato aí, mano. Olha ele tentando. Olha ele tentando antecipar o palácio. Ele é ruim demais. Olha lá, olha lá. Ele vai morrer. Vai dar aquela... Vai dar aquela... Gostosa. Nossa, eu tô um prefáre. Sente a pressão do Nathan. Ó, ó. Mano, mano. Ele subiu esse cara. Ô, ô. Aqui, rapaziada. Ó, mera coincidência. Esse moleque não é cheater. Olha a movimentação pra ele subir a escada da areia. Igualzinho. Mano, eu vi o Fallen nessa movimentação. Igualzinho o Fallen brincando nos vagões da trem. O Fallen brincando aqui, ó. Idêntico. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Idêntico, filho. Subiu. Travou lá em cima. Travou aqui embaixo. Igualzinho o Fallenzão, mano. É o Fallen. Joga de Alp. Movimenta bem. É o Fallen. Um. Open my eyes. Let me wake up. Penthouse. Shake up. Filling up. Take up. You ready? Shit. Raise up. I'm ready for confetti. I'm party until it's gone. How long we get it right? Uh.